Gente, eu fico por aqui e recebam no palco o pobre mais famoso do Brasil. Eu tenho esse celular aqui que é só para a ligação que a Vanessa me deu. Será que foi a Vanessa? Foi o Bristão lá. Alô, Banco do Brasil. Vamos continuar assistindo aqui. E você tá gostando? Eu tô gostando. Só na próxima me chame. Vamos ver quem que é o último aqui. Vamos ver. Alô. Ai, meu marçada. Ai, te grata. Ai, pobre. Um pobre conhece o outro, né, Tiá? Só de olhar, né, Tiá? Uma caatinga de sovaco que sobe aqui, né, Tiá? Deus, meu celular aqui, eu acabei de carregar o celular, coloquei crédito agora, Tiá. Esse aqui tem vantagem, esse aqui tem lanterninha aqui, ó. Esse aqui tem lanterninha, só que tá sem pilha, né, esse aqui agora. Deus, ué, peraí. Eu tô, você sabe que eu tô, voltei a estudar agora há pouco tempo, né, Tiá? Graças a Deus que a gente, a gente tem que ver se melhora na vida, né? É, amor, bravo, hã? Fala a boca, Tiá. Você me deve 30 contas e agora não pagou, Lazareta? Ai, me paga uma caixinha de cerveja, me paga uma caixinha de cerveja. Dei Glacial até hoje, tu não me pagou, você, Lazareta? Peraí, 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 peraí. Aninha me ligando? Peraí, 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 eu vou pôr no livro da voz. Oi, Aninha! Oi, Carmo, o que que você tá fazendo? E é, o que que eu tô fazendo? Eu tô no show aqui, ó, tô, tá loucona, tá loucona? Oi, Aninha! Ahn? É, é o seguinte, eu tô estudando aqui, menina, sabia? Vou deixar o meu livro da voz aqui. Eu tô estudando porque a gente tem que estudar na vida, sabe, mulher? Tá complicada as coisas, gente. Você estudando, Carmo? Oi! Ela sempre acha pretenso pra me ofender, essa Lazareta. Eu tô estudando, menina, o que que é? Eu tô estudando, é, eu sempre estudei. Nossa! Eu só tenho até a terceira, mas já tá bom. Dá pra ser até a presidente. Nossa, que milagre, mas viu? Hã? O que que você tá estudando? Eu tô estudando japonês, Aninha. Porque nós vamos fazer a nossa primeira turnê internacional lá no Japão. Aê! Você vai junto, Aninha, com nós lá pro Japão, Aninha? Então, disse que eu vou, Carmo, mas eu tô super nervosa porque a gente vai de avião, né? Você não tá nervoso, não? É de barco que não é, né, Felice? Nós vamos de avião, mas quantas horas é diferente, sei lá, diferente, você tá aqui pro Japão, Aninha? Lá é 12 horas, Carmo. Então, assim... Lá é meio-dia, como é que é? Hã? Lá é 12 horas, o quê? 12 horas. Agora é sábado à noite, é aqui. Lá já é domingo de manhã. Ah, então foi lá que inventaram aquela música do coisa lá, domingo de manhã? Ah, pare de falar bobagem, Carmo. Não, o que que é lá? O que que é lá? Lá é... Lá é domingo de manhã, já. E aqui é... Então, amanhã aqui vai ser domingo de manhã. É isso? É isso? Amanhã, pra nós, é domingo. Aham. Daí, segunda, pra nós aqui, vai ser segunda de dia, né? Exatamente. E pra eles, segunda de noite. Pra eles, segunda de noite é terça? É. Mas assim, o avião, Aníme, diga uma coisa. O avião, ele dá a volta na Terra? Então, Carmo, dá, né? Porque a gente vai descer e diz que a viagem é umas 14 horas, mais ou menos. Vai de um avião da volta na Globo? Dá, né, Carmo, claro. Como é que não cai no universo, né, Aninha? Tomara que não caia, né, Carmo? A turma de escaterra é reta, né? A turma de escaterra é reta, né? Diz o povo, né, Carmo? Mas não dá pra não ser, o gente não consegue saber. Mas deve ser, porque eu tava descendo pra Serra do Mar, olhando de cima tudo retão, deve ser, né, Aninha? Deve ser, né, Carmo? É verdade. Eu tô estudando aqui umas palavras japonês, mas tá difícil, Aninha. Mas o que que você tá estudando, Carmo? Eu tô estudando as profissões japonês. Não que me interesse muito em trabalhar, mas as profissões é. Eu tô aprendendo aqui. Que chique você. E tá sabendo algumas já? Já decorei algumas aqui, já. Então, eu vou perguntar umas pra você, quero ver se você vai acertar. Pode perguntar, eu tô aqui, eu tô estudando aqui. Tá, então vai lá. É pedreiro. Pedreiro no Japão? É. É, taca massa no muro. Mais uma, então. Proctologista. Que? Proctologista. Proctologista é cutu-cu-cu do cara. É, essa pesquisa aí também, Aninha. Tá, outra então, Carmo. Gari. Gari? É. Catando caco. Catando caco. Pescador. Pescador é tocar vara no rio. Tá indo bem, hein, Carmo? Eu tô estudando bem, porque eu tenho que ir lá aprender, Aninha. Tá, então vou mandar mais uma aí. Cobrador de ônibus. Cobrador de ônibus é... É... Tanaca-traca. É psiquiatra. Curando coco. Mais uma, então. Acupunturista. Acupunturista. Catuca-caguia. Só tô estudando também. É, faz sentido, Carmo. Vai lá. Roseiro. Roseiro? É. Esse eu sei. Esse é de buio-miu. Eu sei. Mais uma, então, pra ver se você tá bom mesmo. Costureiro. Costureiro é... E aí, Aninha, eu tô afiado pra ir pro Japão, menino do céu. Graças a Deus, né? Você sabe como é que é a mulher menstruada no Japão? Não sei, Carmo. Como é que é? Kokoshiko na racha. Ah. É. Que absurdo, Carmo. Credo. Kokoshiko na racha, minha. Credo, Carmo. Pare de falar besteira. Viu? Mas agora eu quero ver mesmo se você tá sabendo sobre a língua japonesa de verdade. Ah. Tem uma palavrinha chave lá que você tem que saber. Qual que é? Muito obrigado. De nada? Não, o quê? Muito obrigado? Não, mas como que é em japonês? Muito obrigado. Muito obrigado em japonês. A senhora gozaimais. O quê? A senhora gozaimais. Ah, que bestirinha tu é você, Carmo. Me respeite. Eu tô desligando aqui. Tchau, 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 tchau. Ei, ei. Como que eu falei? A senhora gozaimais.